A maquiagem é um item indispensável na bolsa de toda mulher. Batom, sombra e base são os mais utilizados. Mas para se ter uma pele bonita, os produtos precisam estar em boas condições e dentro do prazo de validade. A maquiagem vencida pode causar alergias, que seria o efeito colateral mais comum. E se a maquiagem não for feita aqui no Brasil, própria para a nossa pele, ela pode ter outras alterações também. Dependendo da região de onde é essa maquiagem, o clima é diferente do nosso país. Então pode também causar alterações, desde alergias até mesmo queimaduras. De acordo com os dermatologistas, a maquiagem pode ser utilizada todos os dias. Mas o uso de produtos inadequados pode ocasionar até acne. O ideal é utilizar produtos que contenham substâncias que protejam a pele. A estudante Sabrina conta que não usa maquiagem com frequência por conta das acnes. E que produtos como base, só em casos extremos. Raramente uso maquiagem. E a base que eu uso é base hidratante. Não chega a ser base mesmo, mas eu uso base hidratante. Você nota que quando você usa a pele piora? Assim quando você passa algum tipo de produto na pele? Maquiagem sim, piora. A acne sim, dependente de qual seja a maquiagem que você usa. Aí usa só quando vai sair. Mas de preferência é bom você usar uma maquiagem que tenha algum tipo de proteção. Não é o meu caso. Mas eu evito usar maquiagem justamente por causa da acne. Porque ela realmente agrava. A especialista alerta para os cuidados que as pessoas que tem pele oleosa precisam ter com o uso da maquiagem. Principalmente aquelas pessoas que tem a pele mais tendência a oleosidade, tendência a ter acne. Ela pode piorar esse efeito da acne, né? Porque a maquiagem tem um efeito oclusivo na pele, né? Então o ideal realmente é não ter preguiça e tirar a maquiagem com um bom demaquilante próprio para a pele da pessoa. Ao dormir eu limpo minha pele, meu rosto todinho e não durmo com maquiagem. Porque eu sei que não é bom.